não é assim tão difícil, é só que é muito confuso por causa da notação o que ele está a dizer, isto é o que ele está a dizer basicamente, os números de documentos não relevantes que aparecem antes do D e o que ele está a dizer é DK para DK pertencente aos não relevantes encontrados na resposta tal que a pontuação é menor do que a pontuação do atual é só isso, mas é literalmente o que está aqui escrito eu fiquei para a fórmula eu fui só fazendo o contanto depois este aqui já é mais fácil este aqui já tem só tamanhos de conjuntos eu espero não me ter enganado mas eu acho que a ideia é só tipo esta parte aqui tipo average of the precision value obtained for the top tal each time a relevant document is retrieved ou seja cada vez que encontras um documento relevante calcula a precisão de novo e depois fazes a média disso achei que era isso basicamente mas não tenho a certeza absoluta honestamente é um bocado difícil perceber o que é que as métricas indicam eu assumi só o tipo que pronto um valor melhor nisto queria dizer que estava a portar-se melhor mas honestamente é um bocado difícil ter noção o que é que os pronto o que é que os números em si querem dizer porque se há uma métrica um bocado provavelmente terias que ir ler as provas matemáticas é um bocado difícil terias que irem é um bocado difícil terias que irem